E aí galera, bem-vindos a São Paulo para que diz, vamos conhecer aqui mais uma doida de paraquedas com a gente aqui na São Paulo, é a Juliana, ela tá aqui ó, já treinou com o Ericão, e aí Juliana, e aí tudo bem? Tudo ótimo, prazer, eu sou o Saraiva, eu vou filmando você, toca aqui, e aí já recebeu as instruções, já subi e eu não tô com medo não, não tá nem um pouquinho? Quer dizer, por enquanto, ah garota, é isso aí, fica tranquila que isso aí faz parte da diversão, vem sozinha? Sim, ninguém sabe que eu tô aqui não, é mesmo? Bom, vamos saber daqui a pouquinho quando eu virem esse vídeo, né? Galera, fica vendo a maluca da Juliana, vai subir a 12 mil reais de altura, que é a mais boa, hein? é isso aí, gente? E aí Out on the midnight the wild ones howl The last of the lost boys are thrown in the town We used to believe we were stars E aí, vamos nessa! Let's go! E aí Ju? Você gostou do passeio aí? Eu estou adorando, por enquanto Por enquanto, né? Vamos ver na hora que a porta abriu então Ah, vamos! Ah, vamos! Eu também! Eu quero ver esse Roll in the Air, hein? Vamos lá então galera Fica vendo daqui a pouco essa dor desse carro Tchau! 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 Saideu, e aí? Gostou, menina? Amei, mandou bem, parabéns, bem-vinda ao solo, recomenda? Pra todo mundo, mandou, parecia uma paraquedista lá em cima, mano, isso aí galera, São Paulo paraquedismo, eu sou a Erika Zambuja, terça-feira, dia bom pra se jogar do avião, e a Juliana veio pra saltar de paraquedas pela primeira vez, tá ali fora, tranquilona, treinadona, sabe tudo o que tem que fazer, e agora que a gente vai, olha ela ali, ó, É nóis de novo, mano, Juliana, beleza? Preparada pra jogar do avião? Primeira vez, o dia tá perfeito, pronto pra isso, bora lá então? Bora! Bom salto pra gente, bora se divertir, que é nóis! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! E aí, Jul, gostou de bem? Nossa! Daqui a pouco a gente está indo ali, tá bom? Olha aqui, metade da altura agora. Daqui a pouco é nóis. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri E aí, Ju? Mandou, hein? Parecia uma paraquedista lá em cima lá, mano. E aí, Saraiva? Valeu, moleque. E aí, galera? Essa foi a Ju nas alturas. Eu sou Erika Zamburja, Saraiva nas imagens. São Paulo, paraquedismo. E eu aqui, hein? Cai pra cá, que é nóis. Cai pra cá, que é nóis.